E aí pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, se você não me conhece, meu nome é Fernanda e hoje, quarta-feira, tem resenha aqui no meu canal e a resenha vai ser de óleos aromatizantes. Não sei se você já entrou em alguma casa ou algum prédio que você sentiu aquele cheiro maravilhoso no ambiente. A gente compra aquelas coisas no supermercado que tá bom, dá um cheiro bom, mas fica 10 minutos, 15 minutos aquele cheirinho e acabou. E aí, o que acontece, gente? Fui numa loja e descobri esse aromatizante aqui, ó, de cerâmica, tá? Ó, cerâmica. Eu tô apaixonada por ele, então essa resenha de hoje é uma resenha sim, sim, aprovado. Vale muito a pena, porque deixa a casa com ambiente maravilhoso. Bom, vou começar falando pra vocês que quando eu comprei os meus primeiros óleos, ó, eu comprei os dois inicialmente, dessa marca Essência aqui, eu nem sabia que tinha um significado. Eu comprei basicamente pelo cheiro. Pensei, vou deixar minha casa com cheiro bem gostoso. Então fui lá, comecei a sentir, esse aqui é brise, é um cheirinho mais assim, que deixa o ambiente mais, tipo, clean. Só que na verdade, gente, os óleos aromatizantes, eles têm cada um um significado, por incrível que pareça. Então eu vim trazer pra vocês algumas dicas quando você for comprar o seu óleo. Esse kitzinho aqui, ó, um óleo com o... esqueci o nome desse bagulho aqui, com o negocinho de porcelana. Ele custou pra mim 30 reais. Então o que que eu faço? Coloco um pinguinho do óleo, como você tá vendo ali, umas 3 gotinhas já tá bom, porque ele exala bastante cheiro. Então assim, eu não gosto de uma coisa que chega lá, meu Deus, não consegue nem respirar, que tá aquele cheiro forte. Então pouquinhas gotinhas já basta. E você deixa lá que você vai ficar a manhã inteira com o teu ambiente lindo, cheiroso e maravilhoso. Eu escrevi pra vocês aqui, ó, alguns significados de alguns óleos que vale a pena você comprar. Eu vou deixar na descrição todos os óleos que são os mais interessantes e a função dele. Por exemplo, pra sala de jantar, flor de laranjeira, ele estimula a harmonia, felicidade. O óleo flores do campo, ele traz harmonia, afasta o ódio, a mentira. Pra sala de estar, eu falei sala de jantar, agora é sala de estar. O limão, por exemplo, o óleo de limão, é um aroma refrescante, alegre, revitalizante. Anis estrelado, gente, atrai a boa sorte, estimula a natureza positiva das pessoas. Olha que legal. Rosas brancas, elas atraem amor, paz, tranquilidade. Essências para escritórios, isso aqui eu sou obrigada a comprar uma palotérica. Cânfora, afasta a negatividade, porque tem vezes que a gente chega lá só Jesus na causa, o povo tá tudo cuspindo fogo, né? Flor de pitanga, atua poderosamente na área financeira, atrai dinheiro, gente. E tem N outros tipos de óleo que eu tô deixando aqui embaixo pra vocês, que vale muito a pena comprar. Esses óleozinhos dessa marca aqui, eu paguei R$8,00 cada um. Eu já vi em outras lojas que tipo, é R$30,00 um óleo, então pesquisa bastante, puxa na internet. Esse daqui dessa marca aqui, Essência, que eu paguei R$8,00, eu gostei bastante. Eu não sei porque eu não comprei de outras marcas, mas eu acho que ele rende muito. Como eu falei pra vocês, três gotinhas pra mim ficar a manhã inteira na minha casa, exalando aquele cheiro maravilhoso. Então, óbvio que pra mim tá super aprovado. E a minha maior preocupação é porque ao longo do dia a gente tá lá com aquela casa cheirosa, maravilhosa, mas a gente esquece, né? Eu não vou dizer pra vocês que eu vou ficar toda hora lembrando, meu Deus, acabou as gotinhas e agora o que eu faço? Esse daqui que é de cerâmica, ele não tem problema se você deixar na tomada ele ligado, que não vai acontecer nada, não vai pegar fogo. Ah, Fernanda, acabou as gotinhas e agora? Não tem problema nenhum. Sobre energia, gente. Não vi diferença nenhuma no consumo da minha energia, então esse aqui deve gastar uma mixaria, porque não vi diferença nem de R$5,00, pra ser bem sincera pra vocês. Então também eu acho interessante pra você comprar esse aromatizante pra dar de presente, de aniversário, né? Quando a gente tem uma amiga, uma conhecida, a gente geralmente não sabe o que comprar. Às vezes a gente compra uma roupa, não é do agrado da pessoa, um calçado. Então fica a dica que eu tenho certeza que quem ganhar um presente desse vai amar, porque deixa toda cheirosa a casa, toda maravilhosa, tá? Minha resenha de hoje foi, ó, aprovadíssimo. Se você gostou da minha resenha, deixa lá um like pra mim, deixa um comentário se você tem desse, eu já tive uma experiência com ele, que eu vou ficar bem agradecida. E não se esquece de se inscrever no meu canal, porque agora eu estou sendo monetizado, estou ganhando dinheiro, então estou precisando de inscritos, sim, com certeza, tá bom? Ó, beijo e até sábado, a 1h da tarde que tem vídeo aqui no meu canal.